Salve, salve, galera! Beleza! Após sete anos de construção e décadas de espera, hoje, sexta-feira, dia 7, foi inaugurada a ponte do Rio Madeira, na região de Iabunã, em Porto Velho, localizada na BR-364. A ponte proporcionará fácil acesso entre o estado do Acre e Rondônia. Antes, é uma balsa que fazia esse percurso diário, agora com a ponte, a expectativa de desenvolvimento econômico da região para os setores produtivos aumentarão bastante, já que terá fácil acesso. A ponte, com mais de 1,5 km de extensão, começou em 2014 e o custo dessa obra foi de cerca de R$ 140 milhões, após várias paralisações na construção, inclusive em 2020, por causa dessa pandemia, o Ministério da Infraestrutura tinha definido que a data da conclusão da ponte seria no final de abril deste ano e que cerca de 2 mil veículos passarão pelo local todos os dias. E após a liberação do tráfego, esse número poderia aumentar gradativamente entre 3% a 5% ao ano. Isso, com certeza, é um marco muito importante para a cidade. Parabéns ao estado do Acre, Rondônia, até o presidente Bolsonaro. Parabéns pelo feito aí, que isso aí é uma grande evolução para ambos os estados, facilitará bastante o desenvolvimento, o tráfego de um estado para o outro. Isso vai ser uma grande evolução para a economia. De uma certa forma, dá até uma inveja, porque aqui na nossa cidade tem um rio aqui, o rio São Francisco, a gente para atravessar o outro lado é feito através de balsa, como era feito aí o rio Madeira na cidade de Abunã. Aqui também ainda estamos bem atrasados, ainda usamos a balsa, e por isso que dá uma inveja ver aí a evolução da... De certa forma, uma inveja bem saudável, porque aqui nós ainda estamos atrasados, tem essa balsa na nossa cidade. Estamos aí no aguardo de uma ponte aqui também, que seria uma grande evolução para a nossa cidade. Eu só deixo aí os parabéns para o presidente aí e os governadores do estado do Acre, de Rondônia, eles conseguiram esse marco aí, que vai ser uma grande evolução para a cidade. E vamos mostrar um trecho aí das palavras do presidente Bolsonaro na inauguração da ponte. Mas, meus amigos, como sempre levo a Deus, né? Eu agradeço a Ele pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo nos destinos dessa nação. Bom, graças a Deus, temos muita gente em Brasília que pensa da mesma maneira. Outros, nem tanto. Mas, temos aí a maior parte do Parlamento, muito representando aqui. Tive a liberdade de escolher ministros capacitados e isentos para nos ajudar a levar esse Brasil para frente. Desde o começo eu falei, não vamos nos preocupar com obras nossas, dizer que aquilo é meu ou não é meu. Tudo que tem pelo Brasil, e tem que ser concluído, vamos nos empenhar. E essa obra, essa ponte, é um exemplo disso. Aqui, o comandante foi o Tarcísio. Um homem formado na Academia Militar das Agulhas Negras, assim como eu, formado pelo Instituto Militar de Engenharia. Um homem que tem o coração verde e amarelo, igual a vocês. Não é 26, não. Ele tem uma missão antes. E vai cumprir essa missão. Pode ter certeza. O que eu sempre digo, as boas pessoas têm que aparecer e aparecem para que as más deixem de estar à frente do destino do Brasil. Vocês bem sabem, se o homem fosse um covarde, se o homem fosse um medroso, um acomodado, não teria chegado até aqui. Continuaria até hoje nas cavernas. O homem, o brasileiro, é um valente. Vocês que construíram essa ponte, não pararam durante a pandemia. Muitos que estão aqui, representam e trabalham num campo. Vocês também não pararam. Meus parabéns a vocês. A gente lamenta todas as mortes durante a pandemia. Mas não podemos parar. O Brasil não pode parar. O mundo também. E nós temos que decidir. E eu sempre digo, pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Eu, como chefe do Executivo Federal, dois governadores aqui, vários prefeitos presentes, vocês têm que decidir. Nós não podemos simplesmente ficar em casa. É estar no meio do povo. Quem não caminha no meio de vocês, não conhece o Brasil. Sempre estive ao lado de vocês. Críticas fazem parte. Ignoro-as. não são politicamente corretos. Eu sou um brasileiro correto. Como a maioria de vocês, ou quase todos vocês. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curte, compartilhem e ativem o sininho para ficar por dentro de mais vídeos, entre outros conteúdos para vocês. Beleza? Um abraço, então. E até outro vídeo. Falou. Tchau, tchau.